Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Hoje em mais um vídeo da série Top Dice, eu vou falar sobre os 6 primeiros jogos que eu apresentaria a iniciantes com até 5 jogadores. Sempre lembrando que o Top Dice é uma lista crescente com os números do dado, ou seja, de 1 até o 6, em que o número 1 é o primeiro jogo que eu apresentaria a iniciantes no hobby com essa contagem de jogadores. E depois eu apresentaria o número 2, o 3 e assim por diante, até ter 5 jogadores. Vamos ver então o que deu 1 no dado. Deu 1 aqui no dado para o Boi Bebum. O Boi Bebum é um jogo que eu já fiz review aqui no canal, então se você quiser aprender a jogar, é só clicar no link que vai aparecer aí na sua tela, em que você tem que servir cerveja para bois. É um jogo bem abstrato nesse sentido, né, mas é interessante para jogar com 5 jogadores, ele vai até essa contagem e com 5 eu acho bem legal, ele é um jogo de leilão na verdade. Então, os jogadores têm um bar, né, em cada rodada um vai ser o mestre cervejeiro, e aí há um leilão para saber que cerveja que você vai conseguir coletar, e depois os clientes, os bois, eles entram no estabelecimento e você tem que servir, você tem que ter a cerveja certa para servir para o boi certo, eles só tomam um determinado tipo de cerveja. Se você não tiver aquela cerveja, você não vai conseguir servi-lo, e mais que isso, a sua cerveja pode estragar, e você vai ter que jogar fora e não vai conseguir servir os próximos clientes. Meu número 1 aqui neste Top Dice é o Boi Bebum. E saiu 2 no dado para o Sheriff of Nottingham. O Sheriff of Nottingham também é um jogo que já tem review aqui no canal, se quiser entender como joga melhor, é só clicar no link que vai te levar lá para o review. É um jogo no brasileiro, Sérgio Alaban. Ele, na verdade, lançou esse jogo muito tempo atrás, com o nome do jogo da fronteira, depois ele fez uma repaginada para Robin Hood, e depois para Sheriff of Nottingham. No jogo, cada um dos jogadores numa rodada é o xerife de Nottingham, e tem que inspecionar as mercadorias que os jogadores dizem que tem para atravessar a fronteira e entrar na cidade de Nottingham. O ponto é que os jogadores podem blefar, eles podem mentir. Eles não podem mentir na quantidade de mercadorias que eles estão entrando, mas eles podem mentir no tipo de mercadorias. Eles só podem falar também um tipo. Se eles tiverem três, você tem quatro cartas de um determinado tipo, e eles tiverem três de um tipo e um de outro tipo, então ele está mentindo, independentemente do que seja esse outro tipo. E depois, no confisco, se o xerife quiser investigar a bolsa daquele jogador, ainda há uma negociação, o jogador pode oferecer alguma coisa para ele para que ele não inspecione a sua mercadoria. Então, é um jogo bem interessante, bem engraçado de blefe. Meu número dois nesse Top Dice é o xerife of Nottingham. E deu três no Top Dice para um clássico, que é o Ticket to Ride. Também já tem review no canal, e o Ticket to Ride, os jogadores têm que fazer rotas de trens dentro dos Estados Unidos, no jogo original. Já existem vários outros jogos da linha Ticket to Ride em localidades diferentes e com regras diferentes. Eu estou falando do Ticket to Ride original, que se passa nos Estados Unidos. Os jogadores têm cartas de objetivos, que eles têm que cumprir, então eles têm que fazer uma rota de trens ligando duas cidades. E se eles conseguirem cumprir o objetivo até o final do jogo, eles vão ganhar pontos pelos objetivos alcançados. Caso eles não consigam alcançar aquele objetivo, não criar uma rota de trens que conecte aquelas duas cidades, eles vão perder o número de pontos que está determinado na carta de objetivos. meu número 3 neste Top Dice é o Ticket to Ride. E deu 4 no Top Dice para o Tokaido. O Tokaido é um jogo que ainda não tem review aqui no canal, mas em breve deve sair. É um jogo do designer que eu gosto bastante, que é o Antoine Bozard. E nesse jogo, os jogadores têm que ir de uma cidade a outra, de Kyoto a Edo, que são cidades do Japão. E nessa viagem que os jogadores vão fazer, eles têm que fazer com que a viagem seja a melhor possível. Então, para isso, eles têm que coletar algumas coisas durante a viagem. Eles têm que coletar comidas diferentes, eles têm que fazer refeições que vão dar mais pontos para eles. Eles têm que coletar souvenirs durante essa viagem. Eles também têm que coletar cartas que são panoramas, são tipo quadros. E tudo isso para que faça com que a viagem seja a mais agradável possível. Então, não é quem chegar lá primeiro, é quem fizer a melhor viagem. Meu número 4 aqui nesse Top Dice é o Tokaido. E deu 5 aqui nesse Top Dice para o Tiny Epic Galaxies. Esse é um jogo que já tem review aqui no canal também. E não se enganem, apesar da caixinha pequena, realmente é o quinto que eu apresentaria. Ele é mais complexo do que os outros 4 que apresentei anteriormente. Esse é um jogo em que os jogadores têm que conseguir uma determinada quantidade de pontos de vitória ao expandir a sua galáxia. Você consegue aumentar o nível da sua galáxia, fazendo com que você tenha mais naves, possa explorar mais planetas. E ao conquistar esses planetas, você vai conquistando pontos de vitória e vai conseguindo alguns tipos de vantagens que podem ser utilizadas também ao longo do jogo. Se você quiser entender mais sobre o jogo, é só clicar no link que vai aparecer aí na sua tela e vai te levar lá para o review e análise como jogar. Eu explico como são as regras lá do jogo. Meu número 5 nesse Top Dice é o Tiny Epic Galaxies. Deu 6 nesse Top Dice para o Dead of Winter. O Dead of Winter é um jogo que ainda não tem review aqui no canal, mas é um jogo que com essa contagem de 5 pessoas é bastante interessante. Imaginem um jogo no estilo Zombie Dice, um jogo de zumbis que tem mapa, que vocês têm que cooperativamente tentar se salvarem dos zumbis, tentarem sobreviver. Entretanto, esse é um jogo que tem bastante história envolvida, tem muitos jogadores, tem muitos personagens diferentes e mais do que isso, os jogadores todos têm uma agenda escondida, todos eles têm um objetivo escondido. E nesse objetivo, quem ganha o jogo, na verdade, mesmo que todos ganhem juntos no final, vai ter um vencedor. É aquela pessoa que conseguir cumprir o seu objetivo. E às vezes o seu objetivo é sabotar a colônia. Então você tem um objetivo único próprio e que você vai tentar realizar para poder vencer o jogo e até atrapalhar os outros jogadores. E nessa pode ser até que todo mundo acabe perdendo porque você vai tentar cumprir o seu objetivo e não vai cooperar com os demais. Meu número 6 aqui nesse Top Dice é o Dead of Winter. Bom pessoal, esse aqui foi o Top Dice. Espero que tenham gostado, deem sugestões de que temas que vocês querem ver abordados no Top Dice. Inscreva-se no canal e não deixe de curtir esse vídeo para ajudar na divulgação. E não se esqueçam que os novos vídeos estreiam todos os domingos às 20 horas. Até o próximo Dados do Tabuleiro. Dados do Tabuleiro. E aí Tchau.